Andou na plancha, cuidado o tubarão vai te pegar Tubarão, te amo, Falcão, te amo, Erika Ei, piranha, tira o olho do Stallone Santos que ele é só meu, tá? Apaixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Apaixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Apaixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Andou na plancha, cuidado o tubarão vai te pegar Tubarão, te amo, Falcão, te amo, Erika Apaixona não, porque aqui é só tubarão Ei, piranha, tira o olho do Stallone Santos que ele é só meu, tá? Nós empurra no montão Apaixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Apaixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Eu vou trigo pra não Eu vou trigo praIA Tchau.